Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor E finalmente, neste canal, iremos abordar um pouco sobre Dungeon Mesh Muitos de vocês têm pedido para que nós falemos um pouco sobre esse anime Em razão das semelhanças que ele tem com Dungeons & Dragons, e são muitas Então hoje será o primeiro vídeo que falaremos E dependendo do sucesso dele, poderemos trazer mais vídeos a respeito Ok? Então, demonstrem aí que vocês gostaram do vídeo Já deixando o like, se vocês quiserem ter mais vídeos como esse E compartilhando para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho Se você não for inscrito, por favor, inscreva-se Nós iremos aqui fazer um vídeo fazendo a comparação entre como funcionam as coisas no anime Em relação a como é em Dungeons & Dragons No caso, as semelhanças e as diferenças Ok? Então, vamos para o vídeo após a vinheta Pois é, pessoal, chegou o momento de nós falarmos um pouco sobre Dungeon Mesh E nós iremos falar um pouco, mais especificamente, sobre o último episódio que tivemos Que foi o episódio 12, hoje a gente está no dia 27 do 3, eu não sei qual é o dia da semana que sai em episódios novos Se não me engano, o 13º episódio vai ser o último episódio da temporada Então vamos aguardar um pouco para ver Mas eu vou falar especificamente sobre este episódio, o 12º Porque acontece uma coisa muito interessante nesse episódio E aproveitando aqui a oportunidade, eu já deixo aí um aviso de spoiler Pois iremos dar spoiler do episódio aqui neste vídeo, né? Então, se você não assistiu ainda o episódio Eu peço a vocês que pausem o vídeo Vão lá assistir o episódio e voltem aqui para a nossa análise Então, para começar aqui a nossa análise, é bom a gente falar um pouquinho mais Sobre como é que funciona a questão da morte Da alma E do outro lado da vida Em Dungeon Mesh E depois em Dungeons & Dragons Em Dungeon Mesh Não é falado muito o que acontece depois da morte O espírito simplesmente Ele morre O corpo morre E o espírito sai do corpo E deve ter um mundo além Para onde as pessoas vão e tal Porém, uma coisa que é falada É que na Dungeon em específico Onde a história do anime está ocorrendo Os espíritos, eles ficam aprisionados dentro daquela Dungeon Devido a alguma magia, maldição ou qualquer coisa do tipo O que possibilitaria a pessoa a ser ressuscitada a qualquer momento Contanto que ainda exista o corpo daquela pessoa Isso é falado no anime Muito mais especificamente nos últimos episódios que tivemos Já em Dungeons & Dragons Esse tipo de maldição Ela existe Não necessariamente relacionada a lugar como no anime Mas não é impossível também A gente tem aí, por exemplo Ravenloft Que é um plano Um mundo em que os espíritos ficam aprisionados ali dentro E eles constantemente até reencarnam por causa disso Mas numa forma geral Quando a pessoa, quando um corpo é impedido de ir para o além Fora o que acontece em Ravenloft Mas também acontece lá Que é a questão das aparições Dos espectros Dos fantasmas Esse tipo de coisa Que são espíritos que são impedidos de ir para o outro lado Por motivos mais diversos que sejam Até aí tudo bem Porém Normalmente quando uma pessoa morre Ela vai para algum lugar sim Em Dungeons & Dragons E são muitas as possibilidades de lugar Muitos espíritos vão parar ali no mar astral Alguns vão para um plano Uma dimensão chamada Cárcere Alguns que fizeram pactos com diabos Eles vão ali para Avernos Tem outros que chegaram a participar de cultos demoníacos Vão parar ali no abismo Muitos ali que tiveram uma vida um pouco mais honrada Vão parar nos planos superiores também Nós temos aí o Elísio Monte Celeste São todos planos possíveis para quem faleceu Em Dungeons & Dragons E daí agora sim vamos adentrar No episódio propriamente dito Então falando mais especificamente do anime O objetivo do anime Eles estão entrando na Dungeon E iriam ficar vários dias ali Na Dungeon Mesmo tendo pouco dinheiro E é justamente essa a temática Eles tinham pouco dinheiro E portanto iriam ter que comer Fazer, cozinhar a carne dos monstros Certo? Mas o objetivo maior É porque no passado Eles haviam O grupo havia sido atacado por um dragão E a clériga do grupo Havia sido devorada pelo dragão Então o irmão Que ele é um guerreiro ali no grupo Ele queria voltar para poder Ressuscitar a irmã que faleceu Entendeu? Então esse é o plot principal E aí eles teriam que descer até o último nível Da Dungeon Ou pelo menos Um nível muito Muito profundo ali da Dungeon Para poder encontrar o dragão Derrotar Recuperar o corpo Da irmã Do protagonista E ressuscitá-lo E aí no episódio 12 Nós finalmente temos Que o grupo finalmente consegue aí Derrotar o dragão Porém quando eles vão ali Examinar as entranhas do dragão Eles não conseguem encontrar o corpo Da irmã do protagonista Porque o corpo já havia sido digerido Completamente Então Que o dragão ficou ativo E daí o sistema digestório dele Ele não entrou em hibernação E aí existem diferenças entre os dragões De Dungeons & Dragons E de Dungeon Mesh Mas mais pra frente A gente pode falar Nas semelhanças e diferenças Entre os monstros também Dependendo de como Sai esse vídeo E daí eles vão fazer ali O ritual Para ressuscitar Porém o corpo Da menina lá Não existe mais Mas eles Procurando direitinho Eles conseguem encontrar Um repositório ali Que o dragão usa Como se fossem os restos ali Do que ele iria Defecar Em vez de defecar Ele vira combustível Para o O sopro De fogo ali Do dragão E ali no meio Estavam vários ossos Não só da irmã Do protagonista Como de outros monstros Eu estou falando assim Porque eu não lembro Os nomes Dos principais personagens Eu sei da história Mas eu não decorei O nome de ninguém Infelizmente É tudo em japonês Enfim O que acontece Para ter a ressurreição É preciso ter o corpo Mesmo que o corpo Esteja em avançado Estado de deterioração E que é estado Mais avançado Do que ter sido Completamente digerido Por um estômago De dragão Mas aí Existe uma grande Quantidade de ossos Eles tem que ali Separar E aí vem aquela aula De anatomia humana E o outro lá O guerreiro Ele conhece já A anatomia dos monstros Eles conseguem montar Os esqueletos Todos ali Tem os esqueletos Dos Dos Orgs Dos lobos E a menina A maga do grupo Consegue montar ali O esqueleto completo Não pode faltar Nenhum osso E então eles conseguem Montar o esqueleto Completo Da clériga Lá que morreu E foi necessário Montar o esqueleto Dos monstros Para não acontecer De acidentalmente Pegar um osso De monstro E colocar ali Junto Do osso Da 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 clériga E aí a magia Iria dar errado Não quero nem imaginar Como E aí vamos Para a questão Da ressurreição Para que a carne Pudesse ser regenerada E precisaria De um reagente Que é carne fresca E como Praticamente não tinha Mais carne ali Nos ossos Eles precisariam De uma grande Quantidade de carne fresca E aí eles optaram Ali Por utilizar A carne do dragão Então Carne fresca Seria o reagente Da magia Pelo que a gente viu Era uma magia Ritualística A maga ali Precisou fazer Um ritual Eles utilizaram ali Desenhos de runas E círculos De invocação E Uma coisa importante Também É que o cozinheiro Ali O anão cozinheiro Do grupo Que é um dos principais Também da história Ele ficou preocupado Porque ele não gostou Ali Porque aquela magia Pelo que deu a entender Era uma magia Das trevas Então a magia De ressurreição Em Dungeon Mesh É considerada Uma magia Proibida Desculpa É uma magia Proibida E aí A maga lá Fala Olha Não existe isso Toda magia é neutra Então vamos Vida que segue Bola pra frente Mas a gente já sabe Que é considerada Uma magia Das trevas Beleza É feita a magia A menina volta O corpo dela É regenerado Completamente Ela volta Mas aí a gente Já tem todos Os elementos Da magia Do anime Dungeon Mesh Vamos agora Fazer o comparativo Com Dungeons & Dragons Como é que seria A magia de ressurreição De Dungeons & Dragons É parecida? É diferente? Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Então em Dungeons & Dragons Nós temos um total De três magias Diferentes Que envolvem Ressurreição De pessoas mortas Certo? Todas essas três magias Elas estão classificadas Na escola De necromancia Então todas as magias De Dungeons & Dragons Elas estão associadas A alguma escola De magia Existe a escola Da evocação Transmutação Adivinhação É... Sei lá Existem Inúmeras escolas De Dungeons & Dragons Conjuração E existe a escola Da necromancia Geralmente Na nossa mente Quando a gente Pensa em necromancia A gente pensa Em magia maligna E das trevas Mas se a gente Pegar Em Dungeons & Dragons Cada uma dessas escolas Ela tem uma definição E a escola De necromancia Ela tem A definição De ser Magias Que mexem Com a vida Ou com a morte Isso significa Que Necromancia Não necessariamente É uma magia Das trevas Para Dungeons & Dragons Na maioria Das vezes Até é Um mago Necromante Geralmente Ele é um mago Das trevas Também Mas A escola Da necromancia Possui Magias Também Sagradas Não apenas Magias profanas Existem algumas Magias consideradas Sagradas Também Magias de luz Então Vamos falar Rapidamente Sobre cada uma Dessas três Magias A gente vai Falar cada um Desses elementos Rapidamente E aí Vocês vão ter A possibilidade De fazer a comparação Com o que aconteceu Ali em Dungeon Mesh A primeira Magia Se chama Revivificar Essa magia Ela é uma magia Que pertence Ao Hall Das magias Ali Ao conjunto Das magias Tanto das classes Paladino Quanto da classe Clérigo É uma magia De terceiro ciclo Isso significa Que um Clérigo Por exemplo Ele tem que ser Um clérigo De quinto nível Para poder ter Acesso a magia Revivificar Então Não é uma magia Iniciante O quinto nível Ele é um nível Vamos dizer assim Já não é mais considerado Um personagem iniciante Na data de hoje Nós já tivemos Para quem não sabe O RPG do canal Ghosts of South Marsh Já tivemos A nossa Décima sexta Sessão Praticamente Três meses De aventura Quatro meses De aventura E o grupo Atualmente Está no nível Cinco Ok Então O clérigo Do grupo Que é o O revanche Ele já tem Acesso A magia Revivificar É uma magia Que não é Para iniciantes Como a gente Pode ver Ok Então A execução Dessa magia Ela exige Que o alvo Tenha morrido A menos de um minuto Ou seja A pessoa morreu Tem que correr lá E fazer a magia Revivificar E é importante Que a pessoa Que morreu Não tenha morrido De velhice Essa magia Ela não tem O poder De restaurar Partes perdidas Do corpo Então se no processo Ali da morte A pessoa Perder um braço Ou uma perna Ela vai voltar Sem aquele braço E sem aquela perna É uma magia Instantânea Ela não exige Ritual Para ser executada Ela exige Também Que você tenha Componentes Gestuais E verbais Ou seja Você vai fazer Gestos E orações Ali E exige Um componente Material No caso Um diamante Um diamante Não muito barato Tem que ser um diamante Ali Na faixa De um preço De uns Trezentas moedas De ouro E esse diamante Ele é consumido Durante a execução Da magia Ou seja Aquele diamante Ele é perdido Certo Então essa é a primeira Magia A magia Como você pode ver Não tem tanta Semelhança Com Dungeon Mesh A próxima magia Chama-se Ressurreição Certo Essa magia Ela é uma magia Que está acessível Para clérigos E bardos E é uma magia De sétimo ciclo Isso significa Que se você for um clérigo Você tem que ter No mínimo O nível 13 Um personagem Nível 13 Já é considerado Um personagem Bastante poderoso Existem muitas aventuras Que inclusive Terminam no nível 13 Até porque A partir do nível 13 Você já tem condições De participar De um grupo Que conseguiria vencer Sem grandes percalços Por exemplo Um dragão ancião Então já se pode dizer Que um clérigo Nível 13 É um clérigo Consideravelmente Poderoso Não mega poderoso Mas já é um clérigo Assim Bastante Intimidador Ok Essa magia Ressurreição Ela exige um tempo De conjuração De uma hora E ela tem Obviamente Componentes gestuais E verbais Ele faz orações E gestos E tudo mais E ao final Da execução Dessa magia O clérigo Vai utilizar Um componente material Que é um diamante Também Só que é um diamante Um pouco Mais valioso Um pouco Bastante Mais valioso Um diamante No valor Convertido De mil Moedas de ouro E o diamante Ele é consumido No ato Da magia Então qual é a diferença Entre essa magia Ressurreição E a magia Refivificar Ali Que um clérigo De quinto nível Conseguiria Executar A principal Diferença É que você Consegue com essa magia Ressuscitar Pessoas Que morreram Há até Um século Atrás Não mais do que Um século Mas se a pessoa Morreu há até 100 anos No máximo Você consegue Trazer essa pessoa De volta Contanto Que essa pessoa Ela não tenha Morrido de velhice E que ela não Seja um morto Vivo Outro ponto Positivo É que essa magia Consegue restaurar Partes do corpo Perdidas Então se a pessoa Perder um braço Uma perna Vai crescer Um novo braço E uma nova perna Ali Na pessoa A pessoa vai voltar Inteirinho Essa é a grande É uma das grandes Diferenças E por fim Nós temos a magia Mais poderosa De ressurreição Que é chamada Ressurreição Verdadeira É uma magia De nono ciclo Pra quem não sabe Existem 10 ciclos De magia Em Dungeons & Dragons O nono ciclo É o penúltimo É uma magia Então poderosíssima E é uma magia Acessível Para clérigos E druidas E somente Um clérigo De 17º nível Consegue executar Esse tipo de magia 17º nível É considerado Um arquiclérigo Pra quem não sabe O nível máximo Em Dungeons & Dragons É o nível 20 Um cara De 17º nível Ele é um cara É um dos caras Mais poderosos Daquele mundo ali Em que tiver acontecendo A aventura De Dungeons & Dragons Ok Então Essa magia Ela não é Ela é muito Semelhante A magia Ressurreição Que nós vimos Anteriormente Porém Nessa magia É necessário É que a pessoa Utilize Água benta E o diamante Ele é muito maior Também É um diamante No valor convertido De 25 mil Moedas de ouro E esse diamante Ele é consumido No ato Da magia Né A outra grande Diferença É o tempo De morte Da pessoa Enquanto que Na magia Ressurreição A pessoa tem Que ter morrido Até 100 anos Atrás Nessa magia Ressurreição Verdadeira Vocês conseguem Trazer de volta Uma pessoa Que morreu Até 200 Anos atrás Né O máximo De 200 Anos atrás E ela também Tem a capacidade De restaurar Partes do corpo Que foram perdidas E agora Vem o pulo Do gato Né Essa magia Ao contrário De tudo Que nós temos Anteriormente É possível Você realizar A magia Ressurreição Verdadeira Se o alvo Não tiver Mais corpo Então se Aquela pessoa Que você vai Ressuscitar O corpo dela Já tiver sido Destruído De alguma forma Se dissolvido Se já não Restar mais Corpo daquela pessoa O corpo original É possível Que o clérigo Que esteja Lançando Essa magia Simplesmente Pronuncie O nome Da pessoa Que ele quer Ressuscitar E a pessoa Vai voltar Um novo corpo Vai surgir Ali na frente Do clérigo E a pessoa Vai ressuscitar Em um corpo Novo Agora falando Rapidamente Dos custos A magia Revivificar Ela exige 300 Exige um diamante No valor De 300 moedas De ouro A magia Ressurreição Exige um diamante De mil Moedas De ouro E a magia Ressurreição Verdadeira Exige um diamante De 25 mil Moedas de ouro Então Todas essas magias São caras O diamante Ele é consumido Ele é perdido Então Para fins comparativos Eu estou colocando Na tela Para vocês verem A tabela De custo diário De vida Então Só para vocês Terem uma ideia Uma pessoa Abastada Ou seja Uma pessoa Bastante rica Ela tem um custo De vida diário De 4 moedas De ouro Isso significa Que ao final De um mês Uma pessoa Que tiver Esse diamante Utilizado na magia Revivificar Que é o diamante De 300 moedas De ouro Ele vai poder Ter uma vida De uma pessoa Abastada por um mês Inteiro E ainda vai sobrar Dinheiro Um aristocrata Que é Vamos dizer assim O máximo Aqui dessa tabela De custos de vida Ela tem um custo De vida mínimo De 10 moedas De ouro Ou seja 10 moedas De ouro Ou mais Diariamente Mas você Pegando assim A rabeta ali Da aristocracia Com esse diamante Você pode ter um mês De vida aristocrática Tranquilamente Agora vamos ver aqui O que dá para comprar Com cada uma Dessas Com cada um Desses diamantes Vendo aqui A tabela De veículos Com o diamante Utilizado na magia Revivificar Que é 300 moedas De ouro Você consegue Comprar Uma carruagem De luxo E ainda sobra Dinheiro Deve sobrar Para você Umas 50 Moedas de ouro Para você usar No que você quiser E daí Com esse diamante Utilizado na magia Ressurreição Verdadeira Que é o diamante De 25 mil Moedas de ouro É possível Você comprar Um navio De guerra Então Eu particularmente Nunca vi Eu já mestrei Várias mesas De RPG Por anos Nunca vi Nenhum personagem Conseguir juntar 25 mil Moedas de ouro É muito dinheiro Realmente Bastante dinheiro Então É isso Pessoal Eu estou aqui Com o cabelo Todo bagunçado Do ventilador Que não dá Nesse calor Mas espero Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se tiverem Alguma dúvida Falem aí Embaixo E Inscrevam-se No canal Deixem o like Comentem aí O que vocês acharam Comentem Se vocês querem Mais vídeos Falando de Dungeon Mesh Algum outro Aspecto do anime Que nós teremos Mais vídeos A respeito E Até a próxima aventura E falou Tchau